Conexão TV Unicinos. Apoio Bonjoá. We give the fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 2 de maio. E está no ar Conexão TV Unicinos. No programa de hoje conheça um projeto desenvolvido por alunos da Unicinos que pretende facilitar a vida dos usuários de transporte público. No estúdio a gente conversa sobre o projeto Guga, uma iniciativa criada na Unicinos que permite que os moradores façam registros em um mapa de reclamações e sugestões relativas à cidade onde vivem. E também conheça as ofertas dos cursos de pós-MBAs da Unicinos que estão com inscrições abertas. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. Segundo um estudo de 2011 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 65% da população das capitais do Brasil utilizam transporte público para se deslocar. Nas cidades que não são capitais, o percentual é de 36%. E essas pessoas muitas vezes ainda enfrentam problemas com o sistema de transporte, como atrasos dos ônibus e tempo de espera nas paradas. Mas foi com o objetivo de evitar e minimizar esses problemas que um grupo de estudantes de sistemas de computação aqui da Unicinos desenvolveu o projeto Antares. Com frequência, a professora Patrícia enfrentava um problema comum com o transporte público, os atrasos dos ônibus. Foi assim que surgiu em 2008 a ideia de elaborar um dispositivo para facilitar a rotina de quem utiliza esse tipo de serviço. Surgiu como usuário de transporte público. Eu estava na parada com o meu esposo. Na verdade, eu estava chegando na parada quando a gente viu que o nosso ônibus recém tinha passado. E daí a gente se disse, puxa vida, se a gente tivesse um sistema de informação, usuário, que fornecesse tempo de espera lá de casa, antes de sair a gente poderia ver se o ônibus estava chegando e qual a duração da viagem, se organizar para que esse tipo de fato não acontecesse. E com o passar do tempo, a gente foi vendo várias outras situações. O projeto Antares tem apoio financeiro da Rede Nacional de Pesquisa, da FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Fundação do Ministério da Educação. E funciona como um auxílio aos usuários do transporte público de Porto Alegre. O projeto Antares disponibiliza diversos serviços para os usuários de transporte público. Através de um dispositivo móvel, como este celular, por exemplo, fornecendo o local de origem e destino, o programa calcula a rota mais curta e ainda indica a parada mais próxima. A ideia é fornecer dois tipos de informações. Então, a pessoa fornece o endereço de origem dela, onde é que ela está nesse momento, e onde ela quer chegar, e o sistema vai dizer para ela a rota. Olha, de onde você está, você tem que caminhar até a parada tal, pegar um ônibus, descer na parada tal. Um diferencial do sistema é que ele também permite transbordo, conexão. Então, a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial para dizer para o usuário, você tem que trocar de linha. Além dessa finalidade, o Antares visa ainda fornecer tempo de espera e duração da viagem de ônibus. Só que para a gente ter esse tipo de informação, é necessário toda uma infraestrutura de informação, para que a gente tenha informação de posição dos veículos, dos ônibus. E, a princípio, esse tipo de informação a gente consegue através de aparelhos GPS, sejam aparelhos GPS dedicados e instalados em cada um dos veículos coletivos, ou, então, uma outra ideia do projeto é obter essa informação a partir da posição GPS de usuários que queiram colaborar com o sistema. O projeto ainda está em processo de finalização, com previsão de término no mês de julho. Mas, por enquanto, os quatro alunos que desenvolvem a iniciativa já percebem a evolução e o que ele pode proporcionar tanto para as pessoas quanto para eles mesmos. O que eu vejo é que tu não vai ir na parada se tu sabe que o ônibus vai chegar daqui uma hora e meia, por exemplo. Então, o tempo que tu vai ficar esperando a parada vai diminuir, e o tempo que tu vai ficar, digamos, que tu iria esperar por um ônibus que já passou, tu também não vai. Então, o tempo que tu vai perder é menor. Eu acho que é muito bom para a minha formação. Eu aprendi bastante coisa estando no projeto, né? E também a questão do retorno, né? Que isso vai trazer para a sociedade, o projeto em si. Acho que vai ser bem legal, bem importante. O grupo de pesquisa viajará para Brasília na próxima semana para apresentar o projeto no 14º Workshop de Rede Nacional de Pesquisa. O evento reúne especialistas em pesquisa e desenvolvimento de redes e aplicações distribuídas avançadas. E no próximo bloco, a gente fala sobre outra criação aqui da Universidade. Conheça o projeto Guga, elaborado pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Unisinos. A iniciativa permite que a população faça registros em um mapa de reclamações e sugestões relativas à comunidade. Não saia daí, nós já voltamos.